Jornal da Globo, oferecimento Agente Crefisa, ganhe dinheiro sem sair de casa, indique e ganhe até 300 reais por indicação. Jornal da Globo, oferecimento Agente Crefisa, ganhe dinheiro sem sair de casa, indique e ganhe até 300 reais por indicação. A saúde antidemocrática em apontar fraude sem nenhuma prova só tem contribuído para aumentar o isolamento de Trump. E por aqui, nossos militares deixaram claro hoje, não estão dispostos a se envolver em política. E você vai ver também. A Geórgia também fica com Biden, o placar final das eleições americanas. Advogados contratados por Trump desistem de processos que alegam fraude na votação. Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Americanas manda recado, não faz juramento a tirano ou ditador, apenas a Constituição. Aqui, comandante do Exército Brasileiro afirma que Forças Armadas não devem se envolver em política. O presidente Jair Bolsonaro diz que concorda. Eleições municipais no domingo, como é o protocolo de segurança contra a Covid-19 durante a votação? E a mudança no perfil dos candidatos em 2020? O cenário está diferente pela primeira vez. A maior parte dos candidatos, 50%, é de pretos e pardos. Os brancos estão em segundo, com 48%. No Peru, sexta-feira de protestos violentos contra a destituição do presidente Martim Vizcarra. E os destaques de Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa. Nesta sexta-feira, saíram os resultados dos dois últimos estados que ainda não tinham um vencedor definido nas eleições americanas. A Geórgia e a Carolina do Norte. Na Geórgia, Joe Biden foi o vencedor. Ele teve 14 mil votos a mais do que Donald Trump. Biden é o primeiro democrata a levar os 16 delegados do Estado para o colégio eleitoral, desde Bill Clinton, em 1992. Já na Carolina do Norte, Donald Trump conquistou os 15 delegados eleitorais. Ele teve 73 mil votos a mais que Biden. Assim, Joe Biden venceu a eleição americana com um total de 306 delegados. É o mesmo número conquistado por Trump há quatro anos. Nesta eleição, o republicano ficou com 232 delegados. O presidente Donald Trump falou hoje pela primeira vez desde o anúncio da projeção da vitória de Joe Biden por veículos da imprensa americana. Nós vamos a Nova Iorque com o Jorge Pontual, que tem as informações. Boa noite, Pontual. O Trump continua não reconhecendo a derrota, né? Boa noite, Kovalik. Boa noite a todos. Pois é. E a grande novidade é que Donald Trump mudou a cor do cabelo, de louro para branco. O que será que isso quer dizer? Ele aceita a derrota ou a tintura acabou? Boa noite. Obrigado.